480 Anos Fome, escravidão, tortura e chicote, sentimos, conhecemos e sofremos chorando, lutando e gritando. 480 Anos passaram, pata em cima nos puseram, sempre embaixo nos colocaram e humanamente nos trataram. 480 Anos passaram, mal e manáfola nos querem pôr, na mesa deles nos desejam ver, para assim com eles conviver e todo, mas todo o passado esquecer. Por que Jack, o aviador? Por que Desmairo em Jack? Ainda por que Jack nos mares do sul? 580 Anos passaram, ao selecionar, a pedido da professora Regiane, a introdução para a série de reportagens ou artigos que escrevi sobre África e jornais de Porto Alegre, onde trabalhei, e que seriam por ela lidos, para inclusão nos meus canais do YouTube. Duas evocações me vieram, ambas antevendo realizações futuras. A primeira, quando o menino, recém-alfabetizado, me esforçava para ler os gibis que meu irmão mais velho, Raimundo, possuía. Dentre eles, um capa dura, grosso, no formato de livros de bolso. Havia as aventuras de um intrépido aviador norte-americano, fazendo peripécias mundo afora. Elas andaram impregnadas em mim, até que na viagem com minha mulher e os filhos, comemorando nossas bodas de prata, estivemos no Havaí, nos mares do sul, local onde se passavam as aventuras de Jack, o aviador. Eu estava já na casa dos 40 anos, distante um tanto daqueles anos no chalé de meu pai, onde eu dividia a cama com o Raimundo. Aliás, durante anos, após a melhora econômica de nosso pai, e ganharmos camas separadas, ele se divertia, dizendo que eu chupava o dedão de seu pé. Pois bem, na travessia entre Los Angeles e Honolulu, num moderno avião da American Airlines, não de forma solitária, tampouco no monomotor do Jack, eu recordava as aventuras do aviador e estimulava meu ego, face à realização de um sonho infantil. Um sonho? Nada mais do que isto. Não me transformei no Jack, não o encontrei, nem o ambiente que ele descrevia. Para mim, os colares floridos enfiados em nossos pescoços ao desembarcar no aeroporto, e a rula, dança das garotas do arquipélago, eram apenas imagens moldadas para turistas. Uma colorida bolha de sabão que estourava. A segunda ia, sim, deixar marcas indelegues, coisas que me fazem sentir abençoado por delas haver participado, e que deixarão rastro em, pelo menos, meus filhos e netos. Eu sonhei com a África livre das amarras de um tacão colonial. Depois eu vi, conversei pessoalmente, com alguns homens que livraram seus países, frações da África imensa, das amarras do colonialismo, em muitos casos, neles acampados, subjugando-os, transformando suas riquezas na ostentação das metrópoles europeias poderosas. E o fizeram por séculos. É sobre este sonho tornado realidade que reproduz o que escrevi, desde os tempos em que, como profissional, obtive espaço para colocar um tijolo no grande prédio que foi a Independência. Foi um sonho, sim, mas que vivi para realizá-lo. Não um sonho que o alvorecer o apaga. Breve nota para quem me ouve. O material foi coletado ao longo dos anos com o autor em papéis esparços e no Museu Hipólito José da Costa, pela professora Regiane Santos de Toledo. Ao vê-los publicados, não os guardei sistematicamente. Não imaginava que poderiam, um dia, no futuro, serem novamente usados, então, como peças da história e como material didático em escolas de língua portuguesa e em universidades mundo afora. Citações em teses. Muitos não têm data, senão que uma baliza temporal em décadas, e, na sua maioria, foram publicados no Correio do Povo de Porto Alegre. Era editor dos modernos cadernos de domingo do Correio, o jovem jornalista e escritor Liberato Vieira da Cunha, que se encantou com o artigo Jesus Negro e foi publicando, anos afora, minhas matérias sobre África. Enfim, aos estudiosos, recomendo visitar meu site na internet e conhecer fatos relevantes de minha participação na vida de uma África que renascia dos escombros do colonialismo e do holocausto gerado pelo tráfico de escravos. A distância não apaga velhos traços em comum. José Luiz Pereira da Costa, Correio do Povo, domingo, 15 de abril de 1979. A leitura, nos idos da década de 60, de revistas dirigidas para a comunidade negra americana, como Ebony, Our World e Negro Digest, influenciou sobremodo minha atividade jornalística, fazendo-me publicar amplo material a respeito das teses que nasciam e floresciam à sombra da independência de jovens nações africanas e de seus líderes maiores, como Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Jomo Kinyata, Leopold Sedar Senghor e outros. Teses que desabrocharam na beleza dos poemas A Negritude de Senghor e no expressivo marketing do Black's Beautiful, lançado pelos americanos e que envolveu e empolgou comunidades negras do mundo inteiro, especialmente da África. No início da década de 70, mais precisamente em maio de 1971, atendendo o convite do governo dos Estados Unidos, tive a oportunidade de não apenas conhecer aquele país de forma extensa e intensa, já que foi um roteiro de 30 dias, cobrindo 12 estados, mas, sobremodo, mais do que a visão tecnicolorida de Nova York, da Disneylândia ou dos estúdios da Universal, garantiu-me exercitar na prática algumas das coisas que aquelas revistas exibiam. Em Nova Orleans, por exemplo, fui discriminado. Num bar, deixaram de me atender. Negro, aqui não. Já na Carolina do Norte, quatro dias vivendo na casa de uma família negra, incrustada numa comunidade negra, fiquei a respirar pelos poros todos os problemas ainda latentes da integração racial que o governo americano promovia naqueles dias. Não esqueço o fantástico sermão na missa dominical, quando o pastor, ao estilo dos negros americanos, verberava a discriminação racial num cadente discurso que tinha como contraponto a resposta em coro dos fiéis às suas indagações. Já na metade da década atual, se iniciava, sem que eu imaginasse a extensão, um caminho que virou rotina, mas que, sem que eu jamais assim programasse, ligaria todos os elos de minha vida. O caminho África. Assim, em dezembro de 1974, integrei a equipe que participou, representando o Brasil, da primeira feira internacional de Dakar, no Senegal. E, desde então, devo ter cruzado por essa cidade mais de duas dezenas de vezes, algumas ficando lá, noutras, em direção ao interior da África, especialmente Gana e países da costa oeste. Esta vivência de quase cinco anos com a África, sua gente, suas coisas, tem-me ensejado ver coisas interessantes. Juntar e relacionar fatos comuns ao nosso país e a nossos vizinhos do outro lado do Atlântico. Mais do que isto, das terras de onde vieram tantos, dos que contribuíram para a existência dessa nacionalidade tão distinta que é a brasileira.